Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database, mas o vídeo de hoje é só um recado para vocês e uma atualização finalmente veio de Resident Evil Village por parte da Capcom. Gente, eles acabaram de lançar um tweet aqui dizendo que vai acontecer um showcase de Resident Evil, ou seja, vai acontecer uma apresentação de Resident Evil no dia 21 de janeiro e aí eles colocaram os horários do Greenwich Time lá, não sei o que, dos fusos deles, que para nós vai ser às 19 horas do horário de Brasília, pelo menos de acordo com as minhas contas, tá gente? De qualquer forma, eu vou criar um evento aqui porque a gente vai fazer a cobertura juntos aqui no YouTube no dia 21 de janeiro, então não perde, se for começar às 19 horas, a gente vai entrar um pouquinho antes para a gente fazer aquele aquecimento que a gente sempre faz, tá? Então, não perde porque vai ser muito legal e muito babadeiro. E eles vão fazer o quê? Eles vão trazer a Britney Brom Basher, que é conhecida como Blonde Nerd, e eles vão fazer uma tour guiada pelo Resident Evil Village, vai ter um novo trailer, um gameplay inédito e muito mais notícias de Resident Evil. Ou seja, será que vem aí a data do Resident Evil Village oficial, real oficial? Inclusive, eu também postei hoje no Twitter falando que a gente está com quase 100 mil inscritos e faltam 9 mil, ou seja, a gente entrou na contagem regressiva. Foi no 10? 9? Em breve vai ser 8? Então me ajuda a chegar logo no 8? E aí a Capcom do Brasil respondeu dizendo, vai ser 100k antes do Village. Será? Me ajuda, gente? Me ajuda a bater essa meta tão sonhada? Então vamos chegar sim, tá? Então, ó, só pra deixar bem claro pra vocês, tá? Vamos lá. Então vai acontecer no dia 21 de janeiro. Pelo que eu vi, o horário vai ser às 19 horas, eu usei dois conversores de horário diferentes, tá? Mas de qualquer forma, eu vou criar o evento. No evento vai estar o horário bem certinho ali pra vocês, tá bom? Porque eu vou me basear nos eventos da própria Capcom. Então, mesmo que eu criar o evento agora e tiver com o horário errado, porque eu sou péssima nesses negócios de conversor de horário, de fuso horário, depois no horário, depois eu vou calcular direitinho, de acordo com o da Capcom, e aí vai ficar certinho. E aí a gente entra meia hora antes. Vai ser aqui no YouTube, não vai ser lá na roxa, tá? A nossa cobertura vai ser aqui no YouTube, tá bom? E aí depois, claro, vai ter análise de trailer, vai ter análise de gameplay, vai ter mais notícias de Resident Evil. Será que eles vão adiantar alguma coisa por causa dos vazamentos? Não sabemos ainda, né? E eles estão com a hashtag RE Showcase, né? Hashtag RE Showcase. Enfim, todas as informações vão estar na descrição e também depois a gente vai postar tudo direitinho no nosso site pra ficar bem completinho pra vocês. Então acessa também residentevodatabase.com, coloca de tela inicial do seu navegador e, sei lá, coloca nos favoritos também do seu celular, tá bom? Do navegador do seu celular. E me segue no Instagram, porque quando for começar o evento também, eu vou colocar nos stories do Instagram, vou fazer post e tudo mais, tá? Me segue no Twitter também, Resident EvilDB, e tutupueno, eu já diria o pessoal do Diva Depressão, porque eu tô muito feliz. Vocês viram que eu tô sem maquiagem. Ai, gente, ó, aconteceu tanta coisa no dia de hoje que vocês não têm noção. Minha panela de pressão quase explodiu, né? Ou seja, eventos bombásticos do dia de hoje. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau.